O que quer que espere esse corpo? Vai! Ai, que lindo! Sabia! Vai, vai, vai! Puxa, puxa! Pega a deda, toma lá! Pega a deda! Isso aí! Porque é muito pequeno, é muito pequeno! A pessoa que eu tirei, eu gosto muito dela, porque é bonita! Olha! Sorrisão dele! De vez em quando a voz dela irritou! Ah! Essa pessoa é a Linda! É a Linda! Eu acho que teve marmelada aí, hein? Por quê? A Linda é linda! Descranhou o dede! Puxa a ponta, acerta aí! Não! Não faz na ideia de Pedro, não! Só rasga! É linda esse chinelo! Só rasga! Você viu? Eu vi! Não viu? Vai, vai, vai! Olha, meu amigo secreto, eu tirei uma pessoa assim, era uma peste! Mas só tem uma pessoa assim, engraçada! Não! É uma pessoa que fica difícil a gente ver ela de mau humor, mas também quando vê uma peste mesmo! Eu tirei o Pedro! É uma peste! É uma peste! É uma peste! Muito obrigado! Muito obrigado! Um beijo! Nossa, olha que tudo! Do jeito que eu gosto! Do jeito que eu gosto! Do jeito que eu gosto! É uma peste! É uma peste! É uma peste! Meu amigo! Meu amigo! Caramba! Não é assim! Caramba! Ai, Pedro! Tô louco! Meu amigo! É uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos! Eu trabalho com ele há muitos anos! Caramba! É um carrinho! Oi! Oi, Ed! Muito usado! E ele é muito bom! Sempre ajuda as pessoas no que precisa! E minha amiga... Charlie! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Charlie, Ed! Até o final do ano! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Você não sabe o trabalho que deu pra ele achar esse negócio! Não... Eu tinha que ter que sair... Não, o senhor não tem... Eu fui aqui só filho... Ele que escolheu! E eu... Toma! É da Maria! Vai ter outro! Vai ter outro? Olha! Dois! Jair que é burro, né, gente? Você entendeu? É mais assim de boa! É... A pessoa que eu tirei... É engraçado... Ele chama ele de burro... O amigo culto, ele funciona assim de forma... Acho que ele é amigo oculto, não tem que ser escondido! Só que aqui não, aqui eu tenho que todo mundo perguntar pra todo mundo, todo mundo quer saber, pelo amor de Deus, que você tirou e eu acho que eu não falei pra ninguém que eu tirei a força pra Aline, mas daí deu um negócio aí pra Aline, então nós trocamos, nós trocamos, nós estávamos felizes, e... Ah, você está dizendo, é a Aline não quis, a pessoa que tu pegou? Não, não quis pegar comigo, entendeu? Mas assim, às vezes, eu com a pessoa a pessoa, a gente briga pra caralho, a gente debate bastante... Almeer, Almeer, espera gente, você vai? Pelo presente, pelo presente, é Almeer. Almeer, eu vou deixar Almeer. Almeer, Almeer. Ai, que show! Nossa, ele não chora! É, nossa, eu acho que eu não quero.